Angolanos, toma o convosco! Você, quem te deu o direito de se meter na vida da Chofela? Mas ai estavam a falar que... estavam a falar que... estavam a falar que... E por que te falar não quer dizer que é verdade? Você, você conhece bem a Chofela? Não, não, não lhe conheço. E por que que estás a lhe julgar? É quem? Você, já não resta muito com os vídeos da Chofela? Já mesmo, prof. Agora, em vez de você lhe apoiar, querem vir lhe criticar seu cantor? Portanto, Chofela, estás proibida de parar de fazer os vídeos. Tem muita gente que gosta do trabalho e nem por causa desses cãs que você vai desistir.